Um coração pulsante Levando sangue sobre o rasante Falas erradas sobre a tal sociedade Que disfarça a verdade E eu aqui procurando a realidade E os políticos Só fodendo a cidade Coisas que eu só vejo no Brasil Vejo a mulata sambando E o mensalão titil Coisas que eu só vejo no Brasil Vejo o pastor enrolado Mantido a grande fuzil Coisas que eu só vejo no Brasil O futebol e o reggae pesado Que ninguém nunca viu Nunca viu Cê tá ligado que agora é diferente Quanto mais estádio, mais educação E você mente Eu tô cansado de tanta coisa boba Rock e respeito Não é à toa As coisas tão difíceis por aqui A presidente não vai repetir Ordem, progresso A gente vê por aqui Coisas que eu só vejo no Brasil Vejo o pastor enrolado Bandido atrás de um fuzil Coisas que eu só vejo no Brasil A união e o reggae pesado Que ninguém nunca viu Coisas que eu só vejo no Brasil Vejo a mulata sambando E o mensalão de ti Coisas que eu só vejo no Brasil É Oh, oh, oh Só no Brasil Coisas que eu só vejo no Brasil Só no Brasil Só no Brasil Só no, só no, só no Brasil Ei Só no Brasil Só Apenas no Brasil Só no Brasil Só no Brasil Só no Brasil Só no Brasil Obrigado.